Uma postura ruim aumenta as chances de você ser assaltado. O estudo da Universidade de Glasgow, na Escócia, mostrou que os criminosos eram menos propensos a assaltar pessoas que caminhavam com uma postura ereta, com os ombros para trás e a cabeça erguida. E a postura ainda vai te trazer outros benefícios, como redução de dores nas costas, no pescoço, nos ombros. Ela melhora até a sua respiração, além de também reduzir os seus níveis de estresse. E existem várias outras coisas relacionando a melhora da postura com melhores pensamentos e sentimentos. E a extensão de coluna no Banco Romano é o primeiro exercício que vai te ajudar muito nesse aspecto. Esse exercício, primeiro, ele trabalha a sua lombar, então vai te trazer uma sustentação, mas ele trabalha um músculo que é muito interessante, que você não consegue ver, que se chama multífidos. Esse músculo, ele conecta todas as suas vértebras, ou seja, todas as peças da sua coluna. Quando você trabalha esse cara, deixa ele fortalecido, você fortalece a extensão da sua coluna. Então o que você precisa é do Banco Romano, porque é uma extensão de coluna na onde, né? Então você vai lá para o Banco Romano e aí você ajusta de forma que o apoio fique na sua coxa, te possibilitando flexionar o quadril. Muitas pessoas fazem com o tronco ereto só descendo e subindo. É errado? Não necessariamente, mas o trabalho é mais direcionado para o glúteo e para o posterior de coxa, ficando a lombar e o multífidos apenas como estabilizadores. Agora eu vou te trazer o segundo que vai melhorar o fator dos seus ombros virem para trás. A gente vai falar da remada pronada aberta na máquina. Você vai fazer exatamente o movimento direcionado para as suas costas na altura do ombro. Então ali a gente tem trapézio transverso e deltóide posterior. Esses músculos, como eu disse, eles vão trazer o seu ombro para trás. E com isso você já ganha todos os benefícios que a gente está conversando aqui. Ponto importante, você precisa ajustar o banco de forma que você vai puxar e o seu cotovelo vai ficar um pouco só abaixo da linha do seu ombro. Então a ideia é que esse cotovelo ele venha aqui em cima, aqui alto. E aí você já aproveita e dá aquela esmagada no meio das costas, exatamente para gerar o máximo de tensão nessa musculatura. Consequentemente, postura da hora. O terceiro é o deltóide posterior na máquina. A questão que vai rolar é esse músculo primeiro. Ele deixa o seu ombro bonito. Mas esse é um plus, porque a gente está falando de postura aqui. Ele faz um trabalho semelhante, complementar ao que eu acabei de trazer. Coloque o banco de uma maneira que o seu braço inteiro fique na mesma linha do ombro, ou então um pouquinho mais para baixo. Mas um pouco mais para baixo é pouco mesmo. Um ponto aqui que muitas pessoas erram pra caramba. Você precisa deixar sua postura ereta aqui. Então você vai apoiar praticamente somente o abdômen no banco. E deixa a postura mais ereta possível, para você conseguir canalizar da melhor maneira o exercício para esse músculo. O quarto é o pula em frente. E esse exercício ele vai te entregar, sim, a melhora da postura, mas ele também vai te entregar o volume de dorsal. Percebe o quanto que esse exercício te entrega? E muito provavelmente você nem analisava ele dessa forma, né? É exatamente esse o meu trabalho também lá no Muscle 60D. O programa que entrega um ano de resultado em dois meses, por conta exatamente de toda a estratégia, toda a inteligência para desenvolver esse cara. O link está aqui embaixo para você conhecer mais desse programa. O pula em frente, você vai fazer num aparelho específico para isso. Você vai ajustar o banco, ou então o apoio ali da sua coxa, de forma que você fique estável e confortável. Se você deixar muito apertado, fica desconfortável. Se você deixar muito solto, você fica instável. E você vai segurar de uma forma que os seus cotovelos, eles fiquem ali mais ou menos em 90 graus. Agora vem o ponto mais importante e muito negligenciado. A postura no momento do exercício. Você vai trazer essa barra em direção ao seu peitoral e vai manter esse peitoral estufado. Eu até falo que é como se você estivesse indo em direção à barra. Então você vai estar puxando a barra e o peitoral vai subir em direção à barra. Isso vai te proporcionar um encurtamento maior nesses músculos que a gente falou. Consequentemente, melhor trabalho. Abdominal máquina. Por que eu estou pedindo para você fazer um abdominal na máquina e não qualquer outro tipo? Na máquina você tem a possibilidade de ajustar a carga. E eu preciso que você coloque peso valendo nesse exercício. Eu preciso que você fortaleça essa musculatura da mesma forma que você fortalece outros músculos do seu corpo. Primeiro ponto. Quando você deixa essa parede sólida, mais forte, você fica com a sua parede abdominal mais controlada. E só isso você já ganha estética. Você veio num vídeo para melhorar a sua postura, eu estou te entregando estética de várias formas. Tudo isso impacta também. Mas aí tem um outro ponto. O abdômen é conectado no seu quadril. E se essa musculatura estiver fraca, o que vai acontecer com o seu quadril? Ele vai rodar para trás. Vai te provocar uma hiperlordose lombar. Essa hiperlordose lombar, para o seu corpo se equilibrar, ele vai provocar uma hipercifose. E aí a sua postura já foi para o espaço. Nem trouxe para você a importância de você ter um abdômen forte para equilibrar e estabilizar o seu corpo. A prancha ventral é um exercício que ele é muito interessante para fortalecer a parte mais interna do seu abdômen. Quando o homem ficou em pé, uma coisa que se fragilizou foi a musculatura do abdômen. Exatamente porque agora a gente não precisa mais ter esses músculos fortes para sustentar nossos órgãos. Você fazer prancha ventral, você fortalece principalmente um músculo chamado transverso do abdômen. Esse é um cara que vai se fortalecer. Mas, se o seu abdômen contrair e o resto da sua coluna relaxar, você perde a postura. Então você também vai ter um trabalho de eretores da coluna nesse exercício. Ponto que se torna importante também para a sua postura. É importante que você fique de olho para que a sua coluna esteja ali intacta. Aí sim, você vai estar fazendo um bom exercício. A gente tem um músculo mais interno do nosso corpo que se chama iliopsoas. Ilio é o que? É uma parte do quadril. Funciona para você. Tá bom assim. Quando você senta, quando você flexiona o quadril, ele encurta. Quando você fica em pé, ele alonga. O que tem acontecido com a nossa sociedade hoje? Ela fica mais sentada ou mais em pé? E aí quando você levanta, se ele está encurtado, ele não tem toda essa mobilidade, ele vai fazer o que? Ele vai puxar a sua lombar para frente. Com isso, vai rodar quadril, vai causar hiperlordose, vai causar hipercifose. O que a gente vai fazer em cima desse cara? Alongamento. Alongamentos específicos para iliopsoas. Exatamente para quê? Para quando você ficar em pé, você ter mobilidade nessa musculatura e não precisar causar todos esses malefícios que eu trouxe. Uma forma fácil de você alongar esse cara é o seguinte, você vai apoiar um joelho no chão e vai deixar a sua outra perna com o pé apoiado na frente. Você vai ficar meio que numa posição de avanço, sabe? Só que já com o joelho apoiado no chão. Quando você adotar essa posição, se você causar uma rotação no seu quadril, de forma voluntária, você já vai sentir esse músculo alongar. E na grande maioria das vezes, só isso é o suficiente. Mas se você quiser intensificar esse alongamento, você pode projetar o seu quadril para frente e para baixo, numa diagonal, para alongar ainda mais essa musculatura. Um alongamento bacana para você criar toda essa mobilidade que a gente está falando, é interessante que você faça três séries de 20 segundos com 10 de intervalo. Ou seja, você vai entrar na posição, segurar 20 segundos, sai da posição, descansa 10 segundos. E aí você faz isso aí em uma perna e depois você repete na outra. Se você fizer esse oitavo da lista, você vai ter melhora na sua postura instantaneamente. A gente está falando de peitoral maior. O que acontece é o seguinte. Nos primeiros exercícios da lista, você percebeu que a gente estava focando muito no fortalecimento da parte de trás, para puxar toda essa estrutura, esses ombros para trás. Mas se você estiver com o peitoral encurtado aqui na frente, você começa a construir aí no seu corpo um cabo de guerra. Por quê? Você está fortalecendo os músculos posteriores, mas o peitoral aqui na frente está forte, não deixa você levar esse ombro para lá. Então, o fato de você não fazer alongamentos de peitoral já é prejudicial. E eu não vou nem te falar que quando você treina peitoral, você mobiliza cargas muito maiores, com volume de treinamento muito maior do que os posteriores. Ou seja, esse cara também vai ficar mais forte. Então, o alongamento de peitoral vai fazer com que você permita que os músculos posteriores puxem esse ombro para trás. A mesma coisa você vai fazer aqui. Três séries de 20 segundos com 10 de intervalo. E esse alongamento é super fácil de fazer. Você pode fazer numa parede, em qualquer lugar. É só você apoiar a mão ou o braço mesmo, dessa forma, na altura do ombro, e rodar o tronco no sentido oposto. Porque você já vai sentir o alongamento de todas as fibras desse peitoral. E isso é para o alongamento de peitoral maior. Agora, existe também o peitoral menor, que também, na grande maioria das vezes, ele fica encurtado. A diferença é, o peitoral maior, ele puxa seu ombro para frente. O peitoral menor, ele roda para frente e para baixo. E aí, você vai perceber isso de forma muito intensa até nas mulheres, que têm esse ombro rodado e caído. Por quê? O peitoral menor, a posição que ele se encontra no seu corpo, ele puxa exatamente nessa direção. Então, alongamento de peitoral menor também é super bem-vindo. Esse já é um pouco diferente. Você não colocou o braço na altura do ombro aqui, para alongar o peitoral maior? Para alongar o peitoral menor, você vai ter que colocar a mão para cima, o seu braço vai ficar ao lado da sua orelha, e você vai fazer exatamente o movimento para levar o braço para trás. Isso vai resolver muito a sua vida. Mesma coisa, 20 segundos de alongamento, com 10 de intervalo, 3 séries, vai ficar supimpa. O fato desses alongamentos permitirem que esse ombro vá para trás, faz com que o seu peitoral seja projetado para frente. E isso já é bom. Mas se você quiser deixar esse peitoral ainda maior, esse vídeo aqui, são os melhores exercícios para deixar o peitoral grande. E isso vai impactar de forma absurda em como as pessoas te observam. E aí